A pita Edna Alves Batista. E vem a equipe do Palmeiras, atenção, Lucas Lima fez o corte no Gil, pé direito! Gol! Vai, Verdão! O joelho vai passar para o cirurgia, inclusive. Piton faz o levantamento na área, varanda, fora! Primeira chegada perigosa do Corinthians em Itaquera. Uma ótima inversão do cantilho aqui para o Lucas Piton. É o Gustavo Scarpa que vai para a bola. Olha o desvio na trave! Quase, quase o segundo gol do Palmeiras. Na cobrança do Gustavo Scarpa, me pareceu... Aí eu vou deixar para o Salve, que ficou ali no limite. Consegue o toque, Gustavo Scarpa arranca com ela. Faz a enfiada para o Willian, tenta acelerar, invade a grande área. Bateu, cruzado para o Gabriel! Gol! Vai, Verdão! Gabriel Silva faz o segundo gol do Palmeiras em Itaquera! Dentro, pé direito, vai para o chute, fora! Mais um tiro perigoso, um tiro perigoso. Olha só, temos uma cachoeira, inclusive. Temos uma cascata aí na escadaria da Neo Kimi e Karina. Olha a bola para a entrada da área, o João tentou raspar, voltou para o Vital, tem a chance, o Timão! Gol! Vai, Corinthians! Começa o segundo tempo. Bola, volta, rolar. O Varanda vai lá do outro lado, tapa na direção dele. Varanda tentou botar na frente contra o Vinícius! Gol! Valeu, caralho! Valeu! Vai, Corinthians! Rodrigo, o Varanda empata o jogo por Timão no comecinho do segundo tempo em Itaquera! Falhou no corte ali o Bruno Mendes, o Willian fica com a sobra, lá vem o Palmeiras, bola na frente para o Scarpa, tem a chance do cruzamento, o Willian! Jogo parado. Victor Luiz dispara de longe com desvio, espalma, Matheus Donelli! Só que o jogo já estava parado, com a posição de impedimento marcada. Interessantíssimas daquele jogo. Olha o lançamento do Lucas Piton, subiu o João para cabecear, manda no canto a bola. Meu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí